Música Nós atendendo diretrizes do comando regional que recém assumiram em Juína, onde a polícia deveria dinamizar a questão do combate ao tráfico doméstico de intropescentes, nós fizemos operações nesse final de semana, onde nós já tínhamos, através do trabalho de inteligência policial, identificadas pessoas como distribuidores através do disque droga, que funciona de seguinte forma, com motocicletas, essas pessoas obtinham um de motocicleta e outro de bicicleta, através do telefone recebiam chamamentos de viciados da cidade e eles faziam as entregas de drogas, principalmente no período noturno. Aí de posse dessas informações, nós designamos policiais de inteligência para que pudesse fazer a campana, fazer a observação desses indivíduos e na observação desses indivíduos nós constatamos um número muito grande, uma movimentação muito grande de mercância intropescentes, de pequena quantidade, mas era frequente, uns buscando na boca de fumo, ou o próprio boca levando até os consumidores, em função disso foram atuadas duas pessoas em flagrantes de delito, no momento da distribuição, no momento da entrega do intropescentes, essas pessoas foram encaminhadas à delegacia de polícia civil, onde o nosso delegado municipal atuou as afirma-fragrantes e estão aí à disposição da justiça. Um dos casos, uma das pessoas presas, autuada em flagrantes, já tem a família que já está presa pelo mesmo crime. Esse indivíduo faz mais de cinco meses, desde a época que a família atuava na mercância de intropescentes, aquela família que foi desarticulada na operação desenvolvida pela Polícia Militar e Ministério Público, esse indivíduo já havia sido citado como um possível distribuidor de drogas enjoadas. A partir daí, iniciamos um trabalho de investigação em relação a esse indivíduo. Esse indivíduo age aos mesmos moldes que funcionavam naquele momento, aquele tráfico de intropescentes na joara, e através dessas informações é que nós podemos chegar até a data de sábado e fazer a prisão deles. Então, significa que o tráfico é muito difícil de ser erradicado completamente. Quando se derruba uma boca de fumo, uma outra se abre ali na sequência. E esse indivíduo estava dando sequência ao trabalho desenvolvido por seus outros familiares que já foram presos, que já foram condenados e estão pagando a sua dívida com a sociedade. E a Polícia Militar tem mapeado? De onde vem a droga que chega até a joara? Nós temos essas informações. Infelizmente, a droga que chega em joara, na sua grande maioria, quando não advém da capital do estado, ou seja, através da maconha, nós recebemos aqui, vindo de juíno. Inclusive, temos identificado até nome dos autores, das pessoas, que fazem, que trazem essa droga até a joara. Então, através dessa ação envolvendo tanto a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Militar, essas informações já foram repassadas a esse procedimento de investigação que existe na nossa comarca, e esses indivíduos logo, logo deverão ser responsabilizados. Se não presos aqui na comarca de Juara, poderão até ser solicitada a sua prisão preventiva por estarem envolvidos na questão do tráfico doméstico endorbecente aqui na nossa região.